Olá pessoal, hoje a gente está aqui na SuperTarget, pessoal, que é o nosso primeiro dia que a gente está aqui na SuperTarget, a gente... Primeira vez, não é primeira vez, é a primeira vez, é a primeira vez, desde que a gente veio morar aqui, a gente ainda não veio aqui, então, vamos atravessar aqui a rua, então a gente já conheceu, né pessoal, porque já faz muito tempo que a gente não vinha aqui na SuperTarget, quase um ano, eu acho, mais de um ano, então a gente... é, né, mas vamos lá pessoal, e pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente está postando um vídeo, a gente vai postar vídeo todo dia no canal, mostrando cada coisa que a gente achar de legal, sabe, então ativa o sininho para quando a gente postar você já saber, estamos entrando aqui pessoal, aqui, é pessoal, vamos olhar a câmera para vocês. E pessoal, um Starbucks, olha ali, vamos pegar um carrinho? É porque a gente prefere o Walmart, para comprar as coisas, tipo, mais de comida, é bem melhor o Walmart. mas aqui tem algumas coisas diferentes, né, olha aqui, maquiagem, a gente vai mostrar os brinquedos para vocês, né pessoal, aqui tem, é, aqui, colar, tuceras, essas bolsinhas, bolsas, olha ali os pijamas, olha ali mamãe, olha lá do Stitch, Olha que bonitinho para quem gosta de levar o celular, criteiro, alguma coisa assim, olha que bonitinho pessoal, essa bolsa grande é boa para levar os packs, olha que bonitinho, 9 dólares, essas bolsas estão 11 dólares, 10,99 e essas bolsinhas, 15 dólares, aqui tem alguns chaveiros, olha as coisas, pijamas, Disney, roupas, olha essas bolsinhas, eu já tive uma bolsa assim, só que não cabe quase nada, por causa do enchimento, então não cabe quase nada, mas olha que bonito, as bolsas do Minnie são bem bonitinhas, olha tudo aqui, bem bonitinho, olha que tá começando a gostar de beber Yoda né, parei né, gostava, parei, olha isso aqui gente, eu nunca vou parar de gostar de vocês, olha que caneca pessoal, quem gosta de caneca, olha que também é bem legal né, vamos lá, vamos lá para trás agora, olha aqui, vamos lá para trás, olha a copinha Minnie né, é, olha lá Hogwarts, olha aqui, olha esse, olha aqui, olha aqui, olha, tem cenário, olha aqui na plataforma, isso no Walmart, eu vi a mesma coisa, só que no Walmart pessoal, tem roupa de Harry Potter, então veja, eu não lembro, sim, eu não lembro, sim, eu não lembro que eu não é que tava no Walmart, isso daqui, sim, vamos mostrar para vocês os Funk Pops agora, que a gente viu lá no fundo, ó, Funk Pops, Ah, olha aquiREEP,acz, é uma cara, mas as coisas, assim, olha o tamanho, gente, olha lá, parece não vai aparecer aqui, como que a gente aprendeu, esse apareceu né, gente, olha o pessoal, olha gente, olha gente, com aый da igreja pradera, É, pessoal, aqui não tem muita coisa, também. Olha aqui, pessoal, o Dumbledore. Cadê? Cadê? Quero saber quanto custa isso. E onde é que tá isso? Olha aqui, pessoal, não tem o Dumbledore ainda, só raro. Olha isso, pessoal. Olha aqui. Olha a varinha do Dumbledore, amor. Gente, olha aqui, pessoal, as vezes para o pessoal, o que é? Olha isso, pessoal, da cússerina. Meu Deus do céu, pessoal, que é perto do mundo. Então, espera aí, pessoal. É uma luminária, né, deve ser uma luminária, com certeza. Ah, não, é um cofre, pessoal. É um cofre. Eu quero que você fale assim, pessoal, coloca aqui a caixinha e longe aqui, que a gente vai dar. Mas olha aqui, porque tem bastante cola. Olha, livrinho, sua mãe falou a cada, menina, que olha, eu adoro esse anime, menina. Ela não adora, mas ela gosta de anime, né, pessoal? Então, olha aqui. Olha o livro. O que é isso? Não é doce, eu não sei o que é isso. Olha o livro da Charlie, pessoal. Olha aqui, o livro da Charlie do Man, aqui, ó. Nem sei o que tá escrito, mas vou mostrar um pouquinho. A gente já mostrou. A gente foi numa decorativa de cliente. E tem adesivos. Aqui, ó. Olha aí. E, tipo, aqui, ó, ela vai dançando. Aqui, por causa da página, um movimento. Então, tipo, ela vai ter feito bastante movimento, né, Bisão? Porque olha a gostura disso. Nossa, gente. A Nicola quer ver a parte de beber. Por quê? Por quê? Ah, Nicola só quer fidget. Fidget, fidget, fidget. Cadê? Fidget sabem o que é, né, pessoal? Coisas satisfatórias. Dizem que tem na parte de bebês, né, pessoal? Olha! Vou comer ela. Pau! Vou comer ela. Olha. Vai sair. Olha o pessoal. Pau! O que é isso? Isso é que saiu, né? Não toque. Aqui? Tá, tá acabando aqui? Aqui tem a mão. Aqui tem vários filhos, gente. Olha aqui. É, só esse é aquele de apertar, sabe? Squish. Não tem onde apertar. Isso aqui é mais durinho, né? Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que os filhos estão aqui. Como esses vocês acham? Acho que a pessoa... Porque, gente, pra quem sabe... Você sabe que muita gente vai vídeo comprando os filhos. É, quem provavelmente... Ah, acabou? Esse acabou a gente não tem que fazer. A única coisa que a gente faz aqui. Olha aqui, pessoal. Esquishmallow. Esquishmallow... 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 É, mas o Nicole, olha só. Acho que não tem não, viu? Que princesa é essa? Resulta, tá falando umas princesas que eu nem tô sabendo. Barbie... Quanto que tá uma Barbie, mais ou menos? Olha, gente. Quinze dólares. Vocês já viram, né? Isso daqui, ó. Você coloca na água... Ok, gente. Olha que bonitinhas as salgadinhas. Eu só quero as salgadinhas, né? Massa, né? Olha, gente. A ginásia. Gente, a minha boneca, ela dá mais que um... Eu só tenho que pedir. Que pessoal, eu amo essas caixas registradoras. Eu tinha duas com a minha roca, na mesma. Eu já tinha uma. Só tenho que comprar outra. Não sei por quê. Ah, lembro que é porque eu tinha perdido todo o dinheiro. Perdido todo o dinheiro. Então eu tive que comprar outra. Aí eu tinha duas caixas registradoras. Olha que legal, gente. Eu não sei o que tem demais nessas bonecas. Elas só dão mais mira. Ai, gente. Olha isso. Eu só gosto das coisinhas. Dessas cadeirinhas, sabe? Dessas banheirinhas. Desses negocinhos. Olha que bonitinho, gente. Olha aqui, gente. Eu acho tão bonitinho, mas eu acho elas tão feinhas. Olha aqui, pessoal. Respeito quem gosta, tá bom? Mas olha aqui, gente. Eu acho tão bonitinho, só que eu não gosto. Olha aqui. Percebe, gente. É muito bonitinho. É muito bonitinho. Meu Deus. Sai agora de verdade. Ah, não sei. Amor de Deus. Que susto mesmo. Eu já pensei em ter uma só por causa que eu queria ter um desse. Um desse. Queria muito ter um desse. Nossa prima tem um desse, só que tipo, ela já perdeu quase tudo. Mas olha aqui, pessoal. Uma escola. Olha, gente. Tem até mesinha, cadeirinha. Mesinha da professora. Uma cadeira da professora. Outra mesa. Vem duas mesas, pessoal. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu quero fazer isso daqui com elas. Gente, é tão bonitinho. Eu quero comprar um desse. Mas assim, tipo, não pra elas. Eu quero comprar pra outra... Não, caraca. Tipo, vamos ver. Eu vou ter pecado deles com uma noite. Sei lá, gente. Mas eu não acho muito legal, sabe? Meu Deus, gente. Parece ser na pele. Gente. Meu Deus do céu. Olha, gente. LOL, pessoal. Pra quem gosta de LOL. Aqui, gente. Tem bastante LOL. Mas olha aqui, pessoal. Aqui tem os LEGOs. LEGOs, 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 LEGOs. Olha aqui, pessoal. Olha, gente. Jurassic Park. Meu Deus do céu, gente. Gente, Blackpink. Essa era isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não. Olha, gente. Eu já vi uma vez lá brindos. Gente. Olha aqui, pessoal. Essas bonecas são mais caras e tem cabelo. E essas eu ganho também bonitinhas. Mas precisa comprar bonecas. Vai comprar sozinha já tá bom, né? Não tem um kit que só ganha sozinha. Eu iria comprar. Mas enfim, pessoal. Olha aqui. Coisas de LEGOs e bonecas. Olha aqui. Olha, gente. Jumanquinha. O cara é louco para os fidgetes, só que não tem os fidgetes. Olha isso. Tá forte. Agora ele tá apaixonado por Toy Story, né? Quer um comprovação, mas agora eu vim comprar uma coisa pra mim. Ok, né? Olha, gente. Esse é o Yoda. A gente já viu na loja da Disney. Com esse controlinho aqui. Só que ele mexe. Ah, tem que puxar na loja da Disney. Oh, oh, oh. Ok. E esse, tem alguma coisa? Tem que apertar também. A loja da loja da Disney. E aí, eu vou ver por trás. Olha lá. Aqui. Ah, vale. Aqui. Essa roa. Olha aqui. Mini Simon. Que olho aqui. Ó, pente. Que isso. A gente tinha uma calda de sereia, mas a gente não trouxe. Mas olha aqui pessoal, esse daqui é roupinha, né? Não, não, gente. Olha que bonitinho. Olha aqui essa. Gostou? Olha aqui esse daqui pessoal. Eu achei muito lindo esse. Olha isso. Você pode ir para a piscina com isso. E é do meu tamanho? Como assim? Como assim zero dólares? Não, não, não. Gente, são 7 dólares. Mas olha que lindo, hein? É bem bonito esse biquíni. Tem esse daqui aqui também. Eu achei bem bonito esse daqui. Olha aqui esse. Só que esse é só a parte de cima. Olha esse aqui. Vem ver aqui atrás. Esse aqui é só a parte de cima. Vem o biquíni, a parte de baixo e já vem a parte de cima. Vem o biquíni. Olha pessoal, se tiver frio, você vê que... Eu gosto desses daqui, olha assim. Tem aqui uma roupinha. Tem um biquíni. Porque eu não gosto de biquíni, né? Só gosto com roupinha. Não assim. Tem um biquíni. Tem um biquíni. Tem um biquíni carinho, né pessoal. Para os americanos não é caro isso. Mas para os brasileiros é... Tem um dólar. Então em dólar é bem mais caro, né pessoal. E olha aqui, George e a Sila, gente. Ela tá muito amada, né? George e a Sila. Ai, gente, não sei se eu pego um pouquinho ou não. Mas, gente, eu vou fazer isso. Eu tô muito, gente, porque eu não gosto de fazer isso. E esse daqui, né, gente, é bem bonitinho. É que tá caro, mas eu ia pegar. Esse é 10, 12 anos. Olha, esse é pro meu tamanho. 10, 12 anos. Coisa de Valentine's Day, sabe, pessoal? Ai, gente, olha que bonitinha as coisas. Valentine's Day não só dia dos namorados, como também dia do amigo, sabe? Coisa assim. Ai, gente, eu queria comprar, mas não para as pessoas, para a menina mesmo, sabe? Eu sinto que eu vou dar pra aqui, né? Olha esse aqui, né? Só 3 dólares, né, pessoal? Mas olha que bonitinho, pessoal. Olha isso. Eu amo bolinha, tá bom? Eu já queria comprar uma máquina, mas não é isso, não, né? Olha isso, pessoal. Quanta coferinha. Gente, olha que... Eu amo essas coisas, pessoal. Só que, tipo, eu não pego porque... Eu não gosto muito. É, eu amo, mas não quero comprar. Sabe, ela sabe. Vamos ver o que eu vou fazer depois. Sai, eu tenho que chegar fora e eu fico muito triste. Mas agora a gente vai pagar. Olha que, pessoal, porque a gente paga, né, pessoal? Então, a gente já... A gente vai colar aqui na caçinha. Isso, colar aqui na caçinha. Pagar não faz se eu pagar não. É, tá bom. Então, aqui você até aprende a trabalhar como caçinha, né, gente? E aí, pessoal? Essa tela. É, vamos ir no banheiro, pessoal. A gente vai ir no banheiro. É, não é restaurante, pessoal. É restrooms. Então, a gente vai no banheiro. E quando a gente voltar, estiver indo embora, a gente volta pra vocês. Pessoal, a gente acabou de sair do banheiro. E agora vamos embora. Olha que chique, pessoal. Aparece a entrada. Cheio, olha isso. É pro lado. Antigo, mas a gente já tá escoecendo, né? Então, agora a gente vai embora. Bora virar pra você. Tá bom.